E a Cris estava comentando que outras pessoas mandaram que estavam desoladas com o término, né? Término recente. Essa semana. Eu vi também essa semana uma thread no Twitter de pessoas, assim, relatando que terminaram com elas perto de momentos grandiosos nas vidas delas, entendeu? Perto de aniversário. Perto de aniversário. Olha só, minha paciente vai fazer daqui uma semana um concurso gigantesco e passou... Tinha uma prova pra fazer alguma coisa assim, apresentar o TCC, você viu isso? Não vi isso, mas ontem uma menina me mandou, meu namorado terminou comigo uma semana antes do meu aniversário e daqui 15 dias eu faço uma cirurgia. É exatamente isso. E aí vários relatos choveram do tipo... Muitos. E aí a galera estava comentando do tipo, é claro, pra desestabilizar a pessoa, ou é claro, aquela pessoa se sentiu inferiorizada porque a outra estava alcançando grandes coisas e vai lá e termina. Só que que timing pra você escolher terminar faltando dois dias pra um grande negócio da pessoa, né? É difícil falar o real motivo, né? Do tipo, bater o martelo e falar, olha, aconteceu por conta disso ou por conta daquilo. Mas tem toda uma questão em relação a essas datas comemorativas, e até mesmo a questão do Dia dos Namorados, né? Que se isso acontece, é importante que depois a gente tente ressignificar a data, aquilo que aconteceu. Do tipo, eu terminei... O meu último término foi dia 8 de junho, se eu não me engano, 8 ou 10 de junho, ou alguns dias antes do Dia dos Namorados. E eu fiquei muito tipo, caramba, próximo Dia dos Namorados, como é que vai ser, né? Terminei, né, 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 vou ficar meio mal, tal. Mas aí os anos foram... As coisas foram acontecendo. Mas as pessoas, cara, elas terminam assim... E eu acredito que grande parte das pessoas, elas não terminam, elas se livram da relação. Elas não se importam muito com o que a outra pessoa vai sentir. Entende? Elas não se importam muito se o término vai ser saudável. Porque uma coisa, ela vem, ela te pede em namoro, na, 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 na... A hora que é pra terminar, que é pra ter a conversa, né, mundo? Tipo, ó, aconteceu isso, isso, aquilo. Pra ter o respeito pela relação, a maioria das pessoas se livram. Tipo, ó, véi, beleza, vai deixando de lado. Porque o se livrar, eu não tenho responsabilidade. Abandona dentro do relacionamento mesmo, né? Isso acontece, isso acontece. Aí as pessoas experimentam a sensação de solidão a dois, né? Que é aquela sensação acompanhada, aquela solidão acompanhada. Que você tá, tipo, véi, tô sem ninguém. Quando eu tô mal, eu queria o aconchego dessa pessoa que eu tô, mas essa pessoa me causa a sensação de abandono, me causa a sensação de solidão. Então, toda vez que eu tenho que, que eu quero um aconchego, eu tenho que me virar sozinha, né? E eu acho que a solidão a dois é uma das piores solidões que a gente experimenta. É com certeza pior do que a solidão mesmo. É, porque você tem alguém ali que, cara, na teoria, estaria ao seu lado pra tudo quanto é momento. Pros momentos bons, pros momentos ruins, pra tudo. E aí você tá com uma pessoa que ela vai te abandonando, que ela vai te descartando, ela vai te deixando de lado, ela não vai se importando, né? E aí existe o paradoxo do sofrimento, né? Aí eu não termino porque eu tô com medo de sofrer, mas eu também tô num relacionamento que eu tô sofrendo. e aí, às vezes, a gente tem que escolher o sofrimento que a gente vai ter que enfrentar. Porque não importa o caminho, não importa o caminho que você vai, o sofrimento, ele tá presente. Ele vai se fazer presente. Então, é... É que é uma conta, isso que você falou do paradoxo, é uma conta meio que, tipo assim, eu tenho pouca atenção dessa pessoa, mas se eu terminar eu tenho zero. Exato. E aí eu quero pouco ou eu quero zero? Exato. A atenção dessa pessoa. Exato. É uma migalha, resquitinho ou não é nada. Mas aí, cara, é o que eu falo pras pessoas. A decisão que traga valor. A decisão que vem com significado do tipo, eu tenho pouco, aí eu posso não ter nada. Mas por que eu vou ter pouco? Se eu posso ter um monte. Se eu posso ter legal, assim, com uma pessoa bacana. Ou eu posso ter com pessoas que eu realmente amo. Porque o nosso maior erro, quando a gente fala de relacionamento, é a gente deixar de lado as relações já existentes, os vínculos que são fortes com as pessoas que nos amam de verdade e insistir nos vínculos que são terríveis. Nos vínculos que já provaram pra nós por A mais B que as pessoas não se importam com a gente. Quer ver se uma pessoa te faz bem? Começa a ver como é que teu corpo reage com uma mensagem daquela pessoa, com a presença dela. Quando a pessoa nos faz mal, o corpo sente. A gente sente tacardia, a gente sente ansiedade, a gente sente vontade de, tipo, começa a passar mal. Quando a pessoa te faz bem, você se sente confortável, você se sente ali tranquilo, um lugar onde você pode ser quem você é. Se uma pessoa te faz mal, o relacionamento tá ruim, você fica esperando pra próxima briga. Você fala, cara, você fica em alerta. Então, assim, as decisões, elas são difíceis. E a gente vai ter que aprender a decidir. Tanto que no livro, no livro Uma Boa Vida, fala, o ser humano foi pra lua. Só que quando fala que é pra tomar decisão pra nós, a gente não consegue. A gente não consegue. E aí entra a questão de se tratar, se colocar num papel de coadjuvante. Eu espero sempre que alguém decida por mim. Eu espero sempre que alguém faça por mim. Porque se a decisão que eu tomo, se a decisão que a pessoa tomar, ela não for legal, pelo menos eu tirei o meu da reta, falei, eu não tomei essa decisão. Porque a decisão vem com sustentar a decisão. Com todas as coisas boas e as coisas ruins que estão por vir. Mas é sustentar. Tanto que quando a gente fala em término, eu não falo pras pessoas que o pior momento é o término. O pior momento é o pós. É manter terminado. Porque você vai ficar carente, você vai chorar, você vai sofrer, você vai ficar mal, você vai querer mandar mensagem, vai bater vontade de fazer outras e outras coisas, vai bater vontade de fazer um monte de coisa. Então o momento do término é difícil, mas lidar com o término no depois pode ser muito mais difícil. Então é um momento de muita vulnerabilidade. sustentar a decisão que é o complicado. Entendeu? Então eu chego pras pessoas e falo, olha, primeira coisa que você tem que fazer no término, primeira coisa, cara, tiver que sofrer, sofre. Tiver que sofrer, sofre. Vai chorar, chora, 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 chora. Não finja que tá tudo bem. Você pode, tipo, não precisa sair por aí falando que você tá mal. Mas pra você, entendeu? Não precisa fingir que você tá bem, cara. Se fica em casa, sabe, ou mantém ali próximo de pessoas que você ama, mas, cara, tiver que chorar, chora. Se entrega a esse processo, né? Se entrega ao luto. Se entrega ao luto. Porque é uma das partes, assim, é o pontapé inicial. É o começo do processo. Claro, tem pessoas que passam pelo luto dentro do relacionamento. Isso acontece bastante. Mas, terminou? Ah, vou sair pra beber. Não, calma. Tanto que quando eu terminei, eu fiquei seis meses sem beber. Falei, não vou beber. Porque se eu beber, eu vou fazer merda. Eu vou, vou mandar mensagem, vou tá carente, vou correr atrás, eu me conheço. Eu sei do jeito que eu sou. E beber, quando você tá mal, bate diferente, né? Beber já não é uma coisa boa, né? Beber já é um negócio complicado. Mas beber emocionalmente mal, bate muito errado. Você toma as piores decisões. Você toma as piores decisões. Você manda mensagem pra quem não precisa, você liga pra quem não precisa, você acorda na cama de quem não precisa no outro dia. Você fala, opa, olha. Você acorda pro lado e fala, meu Deus do céu, tô aqui de novo. Então, o pontapé inicial de qualquer aspiração, aceita o sofrimento. Ah, vou sofrer, vai. Ah, mas como é que eu diminuo o sofrimento? Calma. Calma lá. É por etapas. É meio que, vista a camiseta do sofrimento, vai chegar uma hora que ela vai esgarçar, e depois você troca essa camiseta. O Marcos Lacerda fala isso, né? Vista a camiseta do sofrimento, uma hora ela vai esgarçar. Aí, depois a gente conversa. É por etapas. Por etapas que vai vivendo a sua vida.